Pra você que pensa que ser gago é algum impedimento pra realização de um sonho, tá muito enganado, viu? A gente tá vendo aqui o caso dos dois e agora a gente vai conhecer a história da Michele, que por problemas familiares na infância, adquiriu a gagueira. Mas isso não a impediu de voar. Eu percebi a gagueira quando eu tinha 7 anos de idade. Eu perdi minha mãe aos 4 anos de idade. Meu irmão também, perdi no mesmo ano, eles faleceram vítimas da AIDS. E eu tive uma infância um pouco difícil. Quando eu tinha uns 10 anos, uns 12 anos de idade, eu comecei a perceber realmente que aquilo tava me atrapalhando um pouco, que as minhas amigas falavam bem e eu não falava, né? Então, é... E aí eu comecei a me incomodar um pouco, foi quando eu comecei a fazer terapias, né? Fazer sessões de fono. Michele fez tratamentos, superou dificuldades, hoje é cantora e palestrante. Ser cantora, eu comecei a cantar na igreja, né? Então, me ajudou bastante, porque eu sempre encarei o público, né? Falava em microfone, então isso me fez aprender a lidar com a gagueira. Então, em público é onde a gagueira não me atrapalhava, onde eu conseguia me dominar. Então, isso me ajudou bastante, me ajudou muito. Não gaguejo pra cantar, não gaguejo pra falar em público, né? Eu consigo me policiar e também porque eu fiz fono, né? Isso me ajudou bastante, a questão da respiração. Agora, em casa, com o marido, com os filhos, é onde a gagueira vem, que é onde eu tô mais à vontade. Então, aí não consigo controlar, assim. Aí a gagueira vem, aí é difícil. Michele descobriu que o filho também tem gagueira. Eu tenho a gagueira, né? E também tenho um filho que tem a gagueira. Então, é um desafio. Me preocupo que ele não sofra na escola, né? O preconceito, o bullying que hoje existe. Me preocupo, porque eu sei o que é ter, né? Eu sei o que é, então me preocupo muito com isso. Eu coloco Deus acima de tudo. Em segundo, eu coloco a paciência. Você tem que procurar uma terapia, procura um psicólogo, procura um fonoaudiólogo pra te ajudar. Porque, às vezes, dá uma deprimida. Às vezes, o gago pode se sentir meio deprimido. Mas você tem uma dificuldade como qualquer pessoa. E tem uma pena Que vitória eu te abandonar Eu estou traindo algo com paciência. ание na escola inteira, né? Mestre Jesus...